Falaremos com a repórter Fabrine Bard, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Ela já está na escuta. Fabrine, muito bom dia a você. Vamos atualizar a situação no Rio Grande do Sul? Bom dia, Silvânia. Bom dia também a todos os nossos ambientes. O Rio Grande do Sul contabiliza, de acordo com o último balanço da Defesa Civil, 78 mortes confirmadas. Além disso, outros quatro óbitos estão em investigação e o número de desaparecidos neste momento é de 105. Lembrando que estes são os dados da Defesa Civil, mas os municípios também contabilizam de uma forma própria e esse número tende a ser cada vez maior. Ao todo no Rio Grande do Sul, mais de 800 mil pessoas estão afetadas de alguma forma e o número de municípios também cresce a cada balanço. Agora são 341. Além disso, o número de pessoas em abrigos é de 18.487. Aqui em Porto Alegre, neste momento, também, a cada dia o impacto chega de uma forma diferente por aqui, porque as águas desagam de uma forma mais lenta do Guaíba, o que faz com que alague outras partes da cidade. Neste momento, o bairro Sarandí sofre de uma forma muito rápida e contínua também por conta dessa chegada dessas águas. Durante o final de semana, houve o vazamento de um dique no local, o que fez com que a água chegasse mais ou menos ali na cintura das pessoas ou até mais disso. Então, muitas pessoas estão sendo evacuadas. O município de Canoas foi inteiramente evacuado. As pessoas estão sendo alojadas em outros lugares. E a Força Aérea Brasileira segue auxiliando de todas as formas possíveis. Durante a madrugada, foi possível ouvir helicópteros circulando durante a cidade e também em outras partes do Rio Grande do Sul. E tem sido assim durante o final de semana. E a qualquer atualização, a gente volta aqui com vocês. Obrigada, Fabrini. Daqui a pouquinho você volta com mais informações.